Bom dia, gente, com essa voz de sono, muito sono, pra falar a verdade. Vocês viram lá fora, né, que eu mostrei um pouquinho. Tá muito frio, sexta-feira, essa neve tá, eu olhei, tá zero agora, com a sensação térmica de 5 negativo. E aí tô me aprontando aqui pra ir trabalhar, mas assim, ai, morrendo de preguiça, na verdade eu não queria ir, não. Queria ficar aí em casa com as crianças, mas tem que ir, né, ai, sumir, porque eu não tô, não me adaptei ainda, a volta vai sumir direito. A gente descansa, e aí quando eu volto a trabalhar, a Val tá morrendo, ainda que, que dia que foi? Eu voltei quinta passada, trabalhei quinta, sexta, e aí folguei sábado, domingo e segunda, porque segunda foi feriado, e o Pedro não tem aula na creche. E aí fiquei três dias em casa. Aí tô trabalhando esses dias e já tô morrendo, mas faz parte, acho que o frio também, né, deixa a gente cansada. Aí eu falei, ai, tem que trabalhar, né, só tem mais um pouquinho, tá acabando já. E começou tudo de novo aqui o corona, aí tá um caos, como que tá aí no Brasil? Porque eu mesma parei de ver notícias, antes eu ficava olhando tudo, agora eu parei, eu não vejo mais nada. Já pra não pirar, só que aqui aumentou demais, 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 tá bem perigoso, teve caso lá na creche do Pedro também, tá bem difícil, sabe? Peraí que eu vou terminar de fazer o café da manhã aqui das crianças, eu já falo com vocês. Já dei café pras crianças, todo mundo trocado, aí vim dar uma olhada, olha como que tá bonito agora que clareou. Tá frio, né, olha como que tá bonito, tá bem bonito, mas tá um gelo. Peguei aqui também um Cairo, ele é todo... Ele é de carvão ativado, é que esse aqui eu já vou jogar fora porque eu usei e já tá... Já parou de esquentar, né, aí eu vou levar o novo, mas dá pra você deixar no bolso, sabe, pra esquentar as mãos, tem pros pés também. Acho que eu mostrei no vídeo que eu fui lá pra Panagana, eu colocando no pé, só que do pé não esquenta igual esse, né, e mostra a temperatura. Deixa eu ver onde que tá aqui. Eu acho que essa temperatura aqui, porque tem a máxima e a temperatura média, deve ser essa aqui. Ele esquenta bem, ó, que nem esse 54 graus, fica bem quente, tipo, se você deixar dentro do bolso isso aqui e esquece, na hora que você vai colocar a mão, tá pegando fogo. É gostosinho. Aí isso aqui ajuda pra caramba, é só tirar do plástico, tipo, mexe um pouquinho, tipo, dá uma chacoalhadinha, sabe? Só de você mexer nele, ele começa já a esquentar. Aí ele dura bastante, tipo, sete, oito horas, também nem sei onde que fala aqui, mas ele dura bastante. Então vale muito a pena, principalmente nesses dias de frio. Aí enchei a garrafa também com água quente. Não é fácil não, tem que acordar até um pouquinho mais cedo, uns minutinhos, pra preparar. Aí eu enchi essa garrafa aqui pra jogar no vidro, porque o carro tá todo coberto. Aí, eu não sei se já tá gelo, né, mas que nesses dias tava frio demais e já tinha virado gelo. Aí só a água ali do Parabresa não resolve, tem que jogar água quente. Ah, então, que nem tava falando pra vocês, teve um caso de corona lá na creche do Pedro. Só que eles não suspenderam as aulas, né, eles suspenderam só a classe dele mesmo. E aí, caso começar a aparecer outros casos em outras classes, aí eles fecham a creche, né? E vai ser o mesmo procedimento da escola. Se aparecer um caso, isso eles já fizeram, né, no outro ano aí. Aí eles fecham uma sala. Se não, eles fecham... Acho que o Du ficou, quando teve caso de corona, um monte de três dias, Du, pra fazer a limpeza? Uns três dias, né, sem aula. Só que como eles são maiores, fica mais fácil, porque eles ficam sozinhos em casa. Agora da creche, não. No dia, eu já estava até deitada, nem tinha visto. E aí receberam... Vou colocar o card no meu. A moça me chamou, eu tinha visto e-mail, né? Aí ela me chamou, que a menina dela é da sala do Pedro. Falou, não, ele não vai ter aula, né? Você viu, não sei o quê? A gente mandou até pro meu, tanto, acho que não vai ter aula, teve caso de corona e tal. E aí, no dia seguinte, eu liguei pra perguntar e ele teve caso em uma sala só. E como não era do Pedro, o Pedro ia ter aula normal. Então, ele tá indo, né? E tem bastante criança ainda, assim, não para. E, às vezes, a gente fala que, né? Ah, não vou mandar. No Brasil, tem muito essa divisão, né? Não critico ninguém, né? Cada um sabe o que tem que fazer. Mas aqui, no Japão, tipo, se você não trabalhar, você não tem dinheiro, sabe? Tem que trabalhar, a gente ganha por hora. E se a gente não for, é meio que assim, o circo tá pegando fogo e... É o Titanic, né? O Titanic tá afundando e a gente tá lá, tocando, né? E essa é a realidade. Tipo, não tem como ficar em casa. Se ficar em casa, não tem dinheiro. E foi esse o problema muito que teve no Brasil, né? Porque tinha as pessoas que eram CLT, que podiam ficar em casa, mas tinha as pessoas que precisavam trabalhar. E aqui no Japão é assim, tem que trabalhar, né? Infelizmente, não tem pra onde correr. A gente só para mesmo de trabalhar se fica doente. Ou se tem muito dinheiro guardado, né? Pra poder ficar em casa, que não é o nosso caso. E acho que não é o caso de muitas pessoas. Mas é a vida, é complicado. Mas, bom, vamos que a gente continua conversando no carro. Olá, gente! Fala, tá indo pra escola. Pra escola. Tá muito frio. É. E tá levando neve, pessoal. É, pessoal, tá nevando neve. E lá do trilhado da casa, pessoal. Na onde? E tá lá do trilhado de casa, pessoal. De neve. Ai, ai, ai. A garrafa na mão. A gente sai no frio, sai mais carregada, né? Cheio de roupa, cheio de tralha. E tem jeito de trocato. Levando neve. Que legal. Vai, filho. Cuidado pra não escorregar, hein? Acho que agora não vai tá, mas... Quando começar a secar... Eu gostei, mas... Quando começar a secar... Pera aí, Pedro. Aí já... Começar a secar, né? Vira gelo, né? Na verdade. Aí é complicado. Começa a escorregar. Esses dias tava bastante gelo. Eu quase escorreguei lá no serviço. Chegando. Vai, filho. Só que não tá tanto frio. Pensei que tava mais. O problema é quando vira o gelo, né? Mas olha o carro aqui, ó. Vai ter que... Ficar com essas garrafinhas de água. Olha, não é fácil, não. Eu gosto do frio, mas não assim. Ano passado... Não teve isso, não. Ano passado... Os dois anos que a gente pegou de inverno aqui. Não foi esse frio que tá fazendo, não. Tá frio demais, gente. Mas é isso aí. Pelo menos já dá pra enxergar, né? Mas tá bem bonito. Dá pra ver na câmera a neve caindo? Deixa eu colocar aqui na parede marrom. É a luva de cabelo. Bom, vou deixando aqui. Que enquanto isso eu vou falando com vocês. É, então, gente. Infelizmente os casos aumentaram de novo. Opa. Deixa assim. Eu queria deixar filmando. Pra vocês verem a paisagem. Mas não vai rolar. Não tô com suportezinho. Então, infelizmente os casos aumentaram, né? Vocês devem estar acompanhando as notícias. As fronteiras estão fechadas por tempo... É... Por enquanto determinado. E aí na última reportagem eu vi que até final de fevereiro, pelo menos, a certeza que está fechado. É... A gente... Eu estou com bastante receio. Até falei pro Rodrigo. Nós... Não estamos saindo mais pra nada. Assim, a gente saiu no Natal, tudo. Daí teve a sumir. E a sumir a gente já ficou em casa, né? Mas... É, ó. Já tá cheio de gelo na rua. Perigo isso aqui. Mas... Agora é se cuidar. Porque tem vários casos já aqui na nossa cidade. Pessoas que a gente conhece doentes. Assim, crianças doentes. Teve um cluster lá numa creche brasileira. E... E várias... Eu não sei se a creche está fechada. Eu sei que tinha fechado um dia. Não sei se está fechada ainda. Mas, assim... Algumas crianças tiveram. Inclusive, falaram dessa... Dessa creche... Não que falaram assim, mas perguntaram, né? Se tinha algum aluno na escola do Eduardo que tinha irmão em Rui Coen. E qual creche? Se tinha nessa creche aí que teve casos. Porque acho que deve fazer teste, né? Pra tentar, pelo menos, evitar. Porque falam que tem muita gente que pegou essa nova variante. E... Não tem sintoma. É sintomático. E é onde espalha. Então, assim... Tem... Tem bastante casos só aumentando. Só aumentando. E, assim... Bem pertinho da gente. Então, o medo de pegar de novo é grande. Porque... Eu falei pra vocês da outra vez. A gente ficou muito ruim. E fora que... Além da doença, né? De ficar preocupado, tudo... É... Você fica em casa... Você não... Que nem eu falei pra vocês. A gente não trabalha, não ganha, sabe? Fica sem dinheiro. Então... É complicado, né? Porque eu tava dependente do Rodrigo no Chacá. E eu não recebi nada. Sabe? Eu fiquei um mês em casa. E eu não recebi nada. Tipo... De empreiteira. De... De Chacá e de governo. Nada, 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 nada. O Rodrigo recebeu tudo. Aí depois teve uma ajuda do governo. Mas, assim... Pra criança. É... Mas... Do fato de eu ter ficado doente mesmo, eu não recebi nada. Então, essa parte é... É... É complicado. Né? Aqui o custo de vida é muito alto. Então... Se não trabalha, já... Que nem em casa que eu e ele trabalha. A gente já tem uma renda X, né? Já tem uma quantidade de contas. Já conta com aquele dinheiro. Então... Foi um mês, assim... Bem... Não passamos o sufoco. Mas, assim... Teve que... Tipo... Bem regradinho mesmo, né? Então, é... É fogo. Aí agora começa tudo de novo. É... Deixar nas mãos de Deus. E... Só ele que sabe. A gente pensa que vai acabar e não acaba nunca. Dois anos... Dois anos já, né? Dois anos? 2020? É... Dois anos já. De doença. Tá doido. É... Até... Aí me perguntaram, né? Como que... Que nós fazíamos pra ir trabalhar. Que nem eu falei pra vocês. Tem que ir trabalhar. Não tem o que fazer. Ah, eu vou ficar em casa, né? Porque tá tendo muitos casos. Então, eu vou... Eu vou evitar, né? Não quero correr o risco de ficar doente. Não vou trabalhar. Vou ficar em casa. Tá bom? Ah, tá bom. Tá bom assim, né? Tem... Acredito que muitas fábricas vão falar que não. Mas assim... Tá bom... Só que a gente não recebe. Não ganha. Então... Assim... Às vezes... Eu era, né? Registrada. Tudo lá no Brasil. E... Tinha meu salário. Talvez o meu cargo que eu fazia Eu poderia ficar home. É... Algum... A maioria dos dias da semana. Talvez, né? Não sei como que tá lá agora. Mas... Se a pessoa tem um cargo, assim... Que pode ficar em casa, tudo... E... E vai vir pra cá... Aqui é bem diferente, assim... Nessa parte. Aqui a gente não tem... É... Mesmo que fica doente. Ai, peguei uma gripe muito forte. Sei lá o que que eu peguei. E eu não vou trabalhar. Né? Vou ficar em casa. Vou pegar um atestado. Vou ficar em casa. No Brasil, ok. Ah, meu filho tá doente. Eu vou ficar em casa. Ok. Aqui não tem isso, não. Não tem atestado. Não tem. Essa parte é um pouco ruim. Oi. Eu parei de você. Você doeu. É... Aí tem a parte, assim... Depende da doença. Tem o chacar. Eu não... Eu não tenho muita propriedade pra falar com vocês sobre isso. Mas... Eu... Eu sei que tem um seguro também que eu preciso fazer. Já passou da hora de eu fazer. Que se você fica internado. Dependendo aí do que é da doença. Esse seguro te paga. Mas é um seguro que você tem que pagar a parte, né? Tem que fazer por conta. Não tem nada a ver com o chacar. Acho que eu já comentei isso também com vocês. Que a gente tem um seguro de câncer. É... Pra que Deus me livre aconteça, né? A gente junta ele com o chacai. E não precisa pagar nada. Porque o tratamento é caro. É muito caro. Então... Tem que ficar pagando a parte, né? Não tem muito o que fazer. Porque... Se você não trabalhar mesmo da empresa, você não vai receber nada. É fato. Nossa, tá muito forte a neve. Deixa eu tentar mostrar pra vocês que bonito que tá. Tem que andar bem devagarzinho. Os carros estão bem devagarzinho. Mas tá bem. O problema não é agora. O problema é mais tarde. Tem que tomar muito cuidado mesmo pra não cair. Oi, filho. Mas aí tá muito com frio. Tá com frio? É, eu tô com frio. Ah, o passarinho, tadinho. É verdade, né? Os bichinhos estão com frio. É, eu tô com frio também aí. Pedro, com dó dos bichinhos. Você tem dó deles, filho? Tem. É. Mas não tem nenhuma coisa da minha casa. Acabou tudo. Você quer levar eles em casa? Mãe, acabou toda a coca. A coca? Acabou. O menininho lindo pra escola. Vou levar tudo, mãe. Vai passar. Pra minha casa. Mãe, tô com frio. Vou levar pra minha casinha. Muito, mãe, mãe. Parece que aqui tá... Não sei se aumentou ou se é aqui que tá nevando mais. Eu tô lá do lado de casa. Ah, o Rodrigo saiu hoje, coitado. Ele acorda quatro e meia, né? Da manhã pra ir trabalhar. Aí ele falou, amor, tá nevando. Me mandou mensagem. Nossa, tava no décimo terceiro sono. Aí eu vi quando eu acordei. Ele, nossa, tá nevando muito. Quando ele chegou em coca, ele falou, nossa, tá nevando demais. Demais. Ele falou, lindo. Realmente, é lindo, assim. Mas é... Acho que a gente viu tanta neve lá em Nagano que cansamos. Não quero mais neve, não. Tá bonito. Bem bonito. Uns flocos grandes. Ó, esses fiozinhos. Muitos acho que são aposentados, se eu não me engano. Tem senhor, tem senhora. Eles ficam pra ajudar no trânsito, sabe? Pras crianças irem pra escola. Então, eles ficam com essa plaquinha. Se aparecer alguma criança ali pra atravessar, eles já fazem os carros pararem. Então, é... É bem bacana isso, né? E eles fazem isso voluntariamente. Porque tem muita criançada. E, nossa, é bem pequenininha. Aí, eles vão em grupinho, tudo. Então, tem toda uma regra. Tipo, quem já é do sexto ano, que é a turminha mais velha, vai na frente... Vai do lado da rua, sabe? Cuidando do pequeno. Tipo, a escola fala, né? Eles ficam... Não que eles ficam responsáveis, mas, assim, eles têm que cuidar do pequeno. Porque é o primeiro ano, né? Então, assim, é bem... Essa parcinha é bem legal. Estamos chegando já. Nossa, aqui tá bem forte. Já chegamos aqui na creche. Olha que bonita as árvores. Olha o Pedro. Mãe, a neve vai entrar no meu olho. Não vai não, fio. Tá de óculos. Olha que bonito aqui. Ó, cuidado pra não escorregar. Abre aí o portão. Abre o portão. Nossa, olha como que tá o som aqui da creche. Olha quanta neve, Pedro. Pera de gritar. Caracas. Cuidado pra não escorregar. Cheio de neve, né, filho? Vai, vai, vai. Cheio de neve. Olha o morro, tô pegando cheio de neve também. Muita neve, né? Sim. Eu correndo aqui, gente, igual uma louca. Super mega atrasada. Vai dar cinco pras oito. Cinco pras oito bate sinal, porque oito horas eu tenho que estar lá dentro do setor, né? Só que... Acho que porque tá nevando, os carros não andam, tudo parado, fechado, sabe? E aí já avisei até meu tanto hoje. Falei, eu acho que eu vou chegar, tipo, coisa de um, dois minutos atrasada. Mas eu tô correndo aqui. E tomando cuidado pra não escorregar, né? Esse é meu terceiro inverno. Primeira vez que eu vejo isso aqui. Tá muito frio. Bora trabalhar. Nove horas depois. Agora são cinco e vinte da tarde. Tá um frio, mas tá um frio. Ó, hoje eu saindo até um pouquinho claro. Tem dia que eu saio e tá escuro. Depende do tempo. Pese a ver que tá bem frio. Mas a neve mesmo parou. Mas eu acabei de olhar, tá menos um. E aí fez, que nove horas lá dentro. Agora eu tô indo buscar o Pedro. Buscar ele lá. Nossa, eu não consegui falar com vocês lá na rua. Minha mão começou a congelar. Ai, ai, ai. Então, tô indo buscar o Pedro. Aí dá uns... Acho que não dá nem cinco minutinhos daqui do estacionamento até a creche dele. Aí amanhã já é sábado, né? Aí dá pra descansar. Eles também não têm aula. Nem sei se amanhã vai estar esse frio todo. Acabei nem vendo. Mas, ai, a verdade é que dia com frio, assim, não dá nem vontade de levantar, né? Não dá nem vontade de sair de casa. Ainda mais com tudo isso aí que tá acontecendo, que eu falei pra vocês. Mas é isso. Foi mais um bate-papo mesmo. Contar um pouquinho como que tá. Os casos do corona. O que que tá acontecendo. E um dia aí de rotina rapidinho. Um dia gelado. Pra vocês verem. Que foi até novidade pra gente. Ano passado, eu acho que teve um dia que nevou um pouquinho mais. Só que foi a tarde. Tipo, todo mundo trabalhando. Então, não dá nem pra ver. Ai, hoje a gente viu essa neve forte aí de manhã. Eu tô devendo vários conteúdos aí pra vocês. Da empreiteira. Que vocês me mandaram as perguntas, né? Lá no Instagram, tudo. Mas, como eu tô dependendo de outras pessoas. Ai, teve a sumir. Agora tá esse surto aí do corona. Então, acho que eu nem vou conseguir fazer por agora. Mas, eu tô pensando em gravar o vídeo. Falando um pouquinho, né? Pra vocês. Ai, depois eu mostro. No dia que era a minha ideia. Vocês conhecerem um pouquinho da empreiteira mesmo. Pra ficar com o coração mais calmo. Ansiedade, abaixar um pouquinho. Mas, aí eu vou ver se eu consigo adiantar o vídeo. E, aí eu subo pra vocês. A de sexta-feira é assim. Ela deu o futon. Aí tá o futon, a bolsa. Fica a semana inteira. E a gente leva de sexta-feira, né? Pra lavar. Vem, Pedro. Vem, filho. Você quer ficar aí? Não. Mãe, tô com medo do escuro. Não precisa ter medo do escuro. Dá a mão pra mamãe. Dá a mão. Olha o carro. Conta pra mamãe. O que que você comeu hoje? Eu comei uma sopa e quatro queijos. Comeu sopa de quatro queijos? De novo. Nossa, que delícia. Sopa de quatro queijos. Eu nem lembro o que que tava no cardápio. Eu comei peixe de novo. Comeu peixe? E como é peixe em japonês? Sacaná. Sacaná? Tava bom? Sim. Sim? Eu comei arroz também. Arroz também? Uhum. Hum, que gostoso. E tá também. Olá, gente. Ficou o dia inteiro na escola, né? Uhum. E você falou que você comeu e do que que você brincou? Eu não sei. Não lembra? Não. Como não lembra? Eu joguei. Você brincou aqui fora? Hoje? Não. Mas tá sofrendo, mas eu não vi que ia fora. Hum. Eu já fomei. Entendi. Bom, agora partiu o caso. Descansar, descansar. Hoje tá todo mundo junto, que o Rodrigo também tá de riro. E é isso. Tomar de medo, tomar banho e descansar, dormir e que mais. E dormir, né? Tomar água. E se desenho. Mas é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau.